Música Tá foda subir aqui hein Deixei muito apertada essa bagagem E aí pessoal Como vocês estão? Então faz tempo né? Ui Tô velho É faz tempo cara Eu acho que o último vídeo que eu gravei e postei foi em Outubro né? Eu vou contar pra vocês as coisas que aconteceram na minha vida Deixa eu só sair daqui Vambora E aí galera Tudo na paz? Com vocês Como é né cara? Eu tava falando agora Faz tempo que eu não gravava um vídeo Muitas coisas aconteceram nesses últimos três meses Mas deixa eu falar o que eu tô fazendo agora velho Eu estou agora em Na Fernão Dias Estou aqui em Atibaia Entrada de Atibaia E eu estou indo pra socorro e eu estou indo pra socorro cara É Estou indo acampar lá Vou passar meu reveião lá cara E vamos ver o que dá né? Estou indo num camping Parece ser bem legal esse camping aí A hora que eu estiver chegando lá eu mostro Mas então cara Aconteceu muita coisa na minha vida nesses últimos três meses cara Muitas coisas mesmo Agora que eu estou na verdade é melhor Mais tranquilo pra conversar Mais tranquilo pra Pra viver Né Último vídeo Deixa eu falar o que aconteceu pelo último vídeo né Não sei se vocês viram aí o último vídeo Eu Estava indo pra Itu Fui na casa de um cliente buscar umas coisas E aproveitei e fui dar um rolê em Itu No dia das crianças E Estava até comentando Sobre a polícia usando as pistolas de radar né cara Radar móvel Que naquela época não podia né Enfim E Se vocês forem reparar no vídeo No meu velocímetro Na rodovia que eu estava Eu estava aqui No velocímetro Aqui no meu velocímetro Não sei se vocês vão enxergar É setenta quilômetros por hora Agora eu estou a cento e vinte Aqui é setenta quilômetros por hora E eu avistei A uns quinhentos metros pra frente os polícia Já fiquei na minha Porque eu estava a setenta por hora A via era de oitenta quilômetros por hora Quando eu passei pelo policial Eu até comentei Que eu estava a setenta quilômetros por hora E pela minha surpresa O que que aconteceu Chegou uma moto em casa Dizendo que eu estava a oitenta e nove quilômetros por hora Olha isso hein É o nosso Brasilzão cara O mundo dos espertos e dos burros cara Essa é a verdade Cara Tentei recorrer Sim Tentei recorrer Na verdade Eu tenho um conhecido Que trabalha nessa área Trabalha dentro do Poupa Tempo Eu tenho conhecimento Cara Olha a velocidade do cara Ele simplesmente falou Que é perca de tempo Eu tentar recorrer Que eu não vou conseguir Porque é vídeo Enfim Deixa pra lá Cara Não vale a pena brigar Com esses filhas da mãe Aí É E nesse dia Cara Eu também tive outra surpresa Né cara Eu Ô amigo É Vocês devem ter acompanhado os vídeos Os primeiros vídeos que eu fiz Comentando sobre o futuro De viagem de moto Né O que eu ia fazer Os destinos E nesse dia Infelizmente Eu me separei da minha esposa Na verdade Ela se separou de mim Um relacionamento Já de muitos anos E Chegou ao fim Por parte dela Por isso que eu dei um tempo De gravar Não tava bem comigo E Tudo mudou Tudo mudou na minha vida Desse tempo pra cá É Aos poucos Eu tô Melhorando Né cara Porque é um baque Na vida Fiz umas viagens Aí Não gravei Gravei até um vídeo Mas resolvi não postar E Tô por aí Tamo vivendo O negócio é Não deixar a peteca cair Essa é a verdade Né cara Saber que Deus Está ao seu lado Deus Coloca Algum Algumas dificuldades Na sua vida E Cara É isso aí Que ela seja feliz Que eu seja feliz A amizade Nossa Ainda temos Graças a Deus Não rolou briga E tamo aí Não vou entrar Muito em detalhe Né cara Que Não é legal Aí nesse tempo Conheci umas pessoas Né Você Você quer viver Né meu Amigo Você não vai Entrar assim De uma vez Né Porra Você quer andar 70 por hora Ali Difícil hein E agora Eu estou indo Lá Para esse Campo Vou passar 5 dias Lá Tem um Casal De amigo Meu lá Que eu vou A gente vai ficar Juntos Também Né cara Era para eu ter Vindo com uma Pessoa Acabou não Dando certo Também Então Vamos sozinho Né Vamos viver Chegando quase Já em Bragança Eu preciso Ligar o GPS Porque eu não sei Chegar lá Porém Na hora que estiver Chegando Eu Eu faço Mais uns vídeos Olha lá Ah então É Estou levando Só minha bagagem Na verdade De roupa Aparelho eletrônico Cobertor Porque como meu amigo Foi de carro Falei Ah meu Leva para mim Barraca Colchão Levei cadeira Ah Fiz uma farofada Né Aproveitar Né Não queria Dava para levar Na moto Dava 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 Para levar Tudo Só que O que a gente Aproveitou Porque ele Chegou Ontem a noite E eu queria Pegar um lugarzinho Legal no campo Porque acredito Eu que vai estar Cheio E ele Tranquilo Tranquilo Viu Parece que eu Trouxe chuva Tá caindo Uns pingos Olha essa nuvem preta Aqui Ai Tem umas costelas de vaca Aqui nervosa E ai Chegamos Vale das águas Parece que eu tenho Que interfonar Aqui né Ai Jesus Céu E tá cheio O campo Pelo que eu tô vendo Vou me interfonar Aqui Olá Eu tenho uma reserva Em nome de Paulo Eu tenho uma reserva Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Pelo menos... O lugar é... E... 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 Se... E... 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 E...